Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, vamos começar a semana aqui mais uma vez com o Rubiel Mosqueira sendo treinado ali pelo Chris Cormier, fazendo um bracinho junto com o Brion Ainsley lá na Oxygen Gym. Lembrando que o Rubiel, a empresa que patrocinou o Rubiel, tinha um contrato com ele que ele não tinha lido muito bem e ele seria meio que obrigado aí por contrato a fazer a preparação toda do Dubai Pro lá em Dubai na Oxygen Gym sendo treinado lá pelo pessoal de lá, até criou um probleminha, vocês lembram? Porque ele tinha acabado de fechar com o Francisco José Spin, estava na Espanha e aí teve que dar uma pausada no Spin, no trabalho com o Spin, para poder fazer esse trampo na O2. Está chegando o momento do campeonato, o Rubiel já está viajando para o local, já está se preparando para competir, o Chris Cormier ali tudo fora de foco. E o Rubiel atualizou esse final de semana, isso aqui é um storyzinho que ele postou, esse story já saiu do ar, estamos trazendo para vocês aqui, para quem não viu. E no storyzinho ele posta o seguinte, 138 quilos, bem ali embaixo, 138 quilos e um foguinho. Enorme o Rubiel, enorme. E dá para ver também que ele está bem condicionado, é um homem mudado o Rubiel, é um físico mudado, as proporções melhoraram-se, quanto que isso vai se traduzir no palco? Na academia, a gente vem percebendo, esse é o Espelho Mágico, a gente vem percebendo essas mudanças, parece um físico mais agradável, parece um físico mais polido. Vamos ver agora no palco, daqui a alguns dias, para ter essa certeza e entender realmente o que mudou. E se mudou muito realmente, vai ficar aquela pergunta, né cara? Será que não vale a pena então o Rubiel ficar ali e deixar para lá o trabalho com o Spin e continuar o que está funcionando? O tempo vai dizer, rapaziada. O Nick Walker postou um post esse final de semana nadando, parecendo uma sereia na piscina, quase nem movimenta a água, olha só, cara. O Lee Priest falou que era o monstro do Loch Ness ali sendo descoberto. O bicho é um Brutamontes, né cara? O Nick Walker fala aqui o seguinte na legenda, o Matt Jansen, que é o coach dele, decidiu adicionar alguns tipos diferentes de cardio para essa preparação e ele coloca lá, né, sem pele. Esse sem pele que eles colocam ali é para dizer que está descascado, tá ligado? Não tem nada, dá para ver só o músculo, olha só o Nick Walker, nada bonitinho, hein cara? Também não dá para exigir muito de um bodybuilder de quase 200 quilos, né? Muito se fala sobre o gasto calórico de natação, a teoria é que você tem o gasto calórico do movimento que você faz, as braçadas, etc, etc. E também tem o fato da teoria de que se a água estiver mais gelada, o seu corpo gasta mais calorias, porque ela absorve muito calor no seu corpo, é um meio que troca muito calor, e o seu corpo tem que gastar muito mais calorias para se manter aquecido, para gerar calor realmente, e isso faz com que ele seque. Também tem o fato de que se ele não está fazendo um caminhão de esteira ou escada, ele está preservando o volume da perna dele, muito bodybuilder perde muito volume de perna, porque tem que fazer horas, horas e horas de esteira e escada, que acabam contribuindo sim, por melhor que seja a genética, para o catabolismo dessas regiões, e para um cara que já tem esse ponto fraco, qualquer centímetro, qualquer milímetro faz diferença, pode ser algum teste aí do Matt Jensen, e ele está deixando agora de ser o Nick Walker para ser o Nick Swimmer. E eu quero falar agora rapidamente para vocês da cueca Performance da Insider, a melhor cueca que você vai comprar na sua vida. Todo mundo que compra ama, ela traz um corte diferenciado, um conforto, ela faz a compressão correta sem te apertar, o maior destaque para mim é a perna mais alongada, sua coxa não vai ficar raspando uma na outra quando você faz cardio, e devido ao corte e ao tecido, ela não enrola a perna, então ela não vai subir conforme você anda, conforme você treina. Essencial para o seu cardio, para os seus treinos, para você que tem a coxa um pouco maior aí, sua perna não vai ficar raspando. Tem que falar que tem a tecnologia anti-odor, você vai poder treinar e ficar despreocupado, passar seu dia inteiro despreocupado, porque não vai ficar fedido. Você pode comprar qualquer performance sozinha, ou em kits aqui com 5 e 10, vale muito a pena. Os kits com 5 e 10 tem um descontinho. E se usar o meu cupom, o cupom SHAIN, você tem 12% off ainda nos kits, estão em desconto, em cima do desconto. E se você nunca comprou Insider, se for a sua primeira compra, meu cupom SHAIN dá 18% off para vocês. Então corre lá, o link está na descrição, está no QR Code e no comentário fixado. E olha só, rapaziada, vamos falar do Ramon nesse final de semana lá em Las Vegas, já chegou. Primeiro, teve um perrengue, né? Eu quero contar para vocês. Todo mundo está ligado naquele grande bug que deu lá nos computadores, tem uma de segurança e várias companhias aéreas e bancos ao redor do mundo. E outros sites também, outras empresas, né? Saíram do ar, foi um grande apagão. Aqui no Brasil foi pouco afetado, mas Europa e Estados Unidos tiveram, cara, grandes problemas aí com voos sendo atrasados. E foi bem no dia que o Ramon, o Faixa Preta, a esposa do Ramon e o Câmara, estavam a caminho de Las Vegas. Eles já tinham chegado em Los Angeles e eles iam pegar uma conexão ali de Los Angeles para Las Vegas. E é pertinho, cara, daria um voo que é tipo um Rio-São Paulo, mais ou menos, talvez dê menos. Deve dar uma hora, deve ser aquele voo que o avião começa a subir e tem que descer já. E o voo atrasou, primeiro ia atrasar duas horas, depois mais duas horas, aí mais duas horas. E ali estavam os caras com seis horas de atraso já esperando no aeroporto, cansado, tarde da noite. Eu mandei uma mensagem para o Faixa Preta, falei, Faixa, não tem como alugar um carro, cara, ir dirigindo, porque Los Angeles dá para ir de carro até Las Vegas, são quatro, cinco horas de carro. Puta, viagem bonita, inclusive. Mas estava de noite, não era para aproveitar. E aí o Faixa me respondeu, falou, cara, agora nós estamos fazendo isso já, e que eles foram adiando de pouquinho em pouquinho. Então a gente ia esperando, porque, pô, daqui duas horas vai, daqui duas horas vai. Então foi um pequeno perrengue, eles chegaram em Las Vegas três horas da manhã, já tinha compromisso lá da grande festa de aniversário da Dragon's Lair, que foi muito legal, inclusive. Aqui dá para a gente ver essa foto icônica, né, cara? Olha só quantos nomes de peso aqui. Milos Archev, Sérgio Oliva, Denis Wolfe, Flex Lewis, campeão 212 Olímpia, Keone Pearson, campeão 212 Olímpia, Ramon, futuro campeão Clássica Olímpia, Flex Wheeler e Jay Cutler, campeão Open Olímpia. Cara, o peso dessa foto, olha os caras que estavam ali junto com o Ramon, e aqui ele com o Flex. Então eu falei, pô, foi mó legal, porque o Ramon já foi participar ali de um evento, foi mostrar sua cara, trocar uma ideia com essa galera toda aqui, ó. Já pode. Pô, eu se fosse o Ramon, cara, não sei como é que vai estar lá, mas faltam 11 semanas agora, alguma coisa assim. Dá para esquematizar uns treinos com o Flex muito louco, mas dá para fazer uns treinos com o Jay também, de repente, com o Denis Wolfe. A gente viu aqui algumas imagens que ele postou nos stories, já fazendo um treino de costas com o Flex, e olha o tamanho da poça de suor que está a camiseta do Ramon. Então já dá para dizer aí, dá para entender como que foi o level do treino. Lembrando que lá é deserto, lá a umidade do ar é, cara, o ar é muito seco. Então para você realmente exalar suor, para dar tempo do cara ficar suado, é porque ele está se ferrando muito. Então fico feliz em ver o Ramon sendo puxado desse jeito. Não sei quanto tempo ele fica por lá, mas independente disso, ele vai, ó, faixa para estar lá atrás, ele vai fazer uns treinos mais insanos da vida dele, com o Flex puxando e arrancando a alma do Ramon. E eu pude presenciar, né, um treino de pernas da finalização, era Ramon e Brandão treinando pernas juntos em 2022, na Dragon's Lair eu estava lá, vi tudo, e o Pacholó que ia puxar o treino na época, mas o Flex chegou e começou a arrancar o couro dos caras, e aí está acontecendo a mesma coisa, aparentemente. Esse é o primeiro ponto positivo, ó, receber ajuda e orientação, e pequenos toquezinhos do Flex, para extrair o máximo de cada máquina, extrair o máximo do físico dele. Outro ponto, essa foto que o Joey Belt postou aqui, posando junto com o Ramon, para quem não conhece o Joey, ele é um dos maiores treinadores de pose dos Estados Unidos, olha só aqui o perfil dele, olha só, treina com o Nick Walker, Derek Lunsford, Tim Budshine, ele treina uma galera, ele ajuda uma galera, e trabalha muito bem, olha só, até com o Tony Burton ele trabalha, cara, que isso, hein? Hunter Labrada, não fica bem claro aqui, se vai haver um trabalho específico junto com o Ramon, mas eu acho que vendo os dois tirando essa foto, sabendo que os dois estão na mesma academia, eu acho que não tem porquê não ter um trabalho com esse cara, já que eles estarão por lá, já que tem um tempo para a Olímpia, e se isso realmente acontecer, e parece que vai acontecer, porque acho que é um dos propósitos da viagem, eu fico feliz também em ver, porque mudanças significativas estão acontecendo nos planos do Ramon, há um tempo hábil, muito bom para a Olímpia, não é nem muito, 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 muito antes que ele vai treinar e esquecer, e nem muito em cima, que não vai ter tempo de pegar, vou falar para vocês, cara, essa temporada do Ramon ali está me deixando otimista, eu quero muita opinião de vocês sobre isso, comenta aí para mim, vou ficando por aqui, já já volto com mais vídeos, valeu!